Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Acabou agora há pouco a sessão da Câmara de Vereadores e hoje a discussão foi em relação ao trânsito no nosso município. E vamos acompanhar um pouquinho do que disseram os parlamentares. No maio amarelo, e é uma luta nossa muito grande aqui com relação ao trânsito dessa cidade que nos preocupa tanto. A gente percebe que é pior que a capital quando a gente anda. Não bastando as loucuras que a gente vem observando através de algumas motos que ninguém pode generalizar, agora estamos recebendo reclamação da nossa sociedade, vereador Ronildo, que até ônibus escolar, não são todos, é claro. Principalmente na rua Reinaldo Gonçalves, que os ônibus passam em alta velocidade pondo em risco a vida das crianças que estão dentro e dos transventes também que estão se deslocando. Então, eu una a minha voz a sua para dar força a essa reclamação e a gente ir mais a fundo no transporte das crianças. Eu quero dizer também que eu tenho notado muito ônibus, a gente não pode generalizar que são todos, mas tem ônibus da própria prefeitura e ônibus terceirizados que transporta aluno. E, infelizmente, principalmente eu tenho visto ali na José do Patrocínio, que é uma avenida bastante movimentada e bastante estreita, chega a estar em uma velocidade de 80, 60, 80 por hora. 80 é normal da gente ver aí. E a gente gostaria de pedir para o nosso chefe de transporte, o secretário de educação, que está conversando com essas empresas, e está aí vendo quem são esses motoristas que estão nessa... transportando as crianças nessa velocidade aí, Pedrinho. E os ônibus do nosso município, que não deu para identificar de qual secretaria são, mas que também eu já vi várias e várias vezes sendo aí, transportando pessoas com a velocidade de 80 por hora, pode bater em outro carro, pode bater numa criança, num animalzinho na rua. Então, a gente realmente está muito esquisito a forma que eles estão fazendo o transporte na cidade. E eu gostaria que eu convidava o secretário e os demais colegas que fossem até a autopedia e ver o quanto de acidente que acontece no município de Vilena. E eu e o Zezinho Souzeca, eu vou até a empresa, e para a empresa punir, porque executa, que não tem justo a empresa com motorista particular, andar 80, 90 por hora, correndo o risco das crianças e de terceira. Eu mesmo, particularmente, eu vou até a empresa e vou cobrar do dono da empresa providência dos motoristas. Precisa debater o assunto trânsito em Vilena, não só a questão, também recebi reclamações de ônibus escolares que estão andando acima da velocidade, mas também de inúmeras situações que têm acontecido em Vilena. Por exemplo, a bicicleta elétrica. Qual que é a regra para a bicicleta elétrica? Não é regulamentada, mas a gente pode regulamentar no nosso município. O que está acontecendo com a bicicleta elétrica é que eles estão andando contra a mão, sem capacete, muitas vezes. E quem está morrendo é eles mesmos, porque esses dias eu vi um senhorzinho e essa questão também, o senhor conhece muito bem da questão de quando se atinge uma certa idade a dificuldade que tem de reflexo. Eu tenho, porque eu tenho meu pai também, que já está com 70 e tantos anos e é teimoso e quer dirigir, mas quando isso se coloca em moto ou uma bicicleta elétrica, fica ainda mais perigoso. Então a gente tem que debater esse assunto, tem que criar regras, tem que criar aí um mecanismo de diminuir o número de acidentes. A questão do trânsito também, a gente falar uma questão do celular. A gente tem observado, as pessoas estão andando de bicicleta com o celular na mão, de moto com o celular, de carro com o celular. E isso também cria uma desatenção muito grande. Eu acho que tem que ser discutido, tem que acharmos opções para melhorar o trânsito. É muito importante o trânsito ser discutido, precisamos de agentes de trânsito nas ruas, porque não adianta a gente criar um monte de lei, ter regulamentos e não ter quem, não ter punição. Se não tiver punição, por exemplo, as bicicletas elétricas. Quem não anda com capacete, a bicicleta pode ser confiscada. O veículo pode ser confiscado, presidente. Só que não tem quem executa a punição. Então é necessário que esse parlamento, na construção do próximo orçamento, deixe pelo menos dois, três, quatro agentes de trânsito para concurso. Precisa, precisa. Vai trazer muito mais benefício do que custo para o poder público. Porque precisa educar aquelas pessoas que são mal educadas no trânsito. E é através da multa da legislação que já existe. E na ocasião está participando aqui o secretário municipal de trânsito. E eu já quero perguntar para você, Leonardo, visto tudo que foi expulso aqui pelos vereadores, já tem algo concreto aí em relação às bicicletas? Nós vimos ali muitos relatos também da questão da alta velocidade dos ônibus aqui no nosso município. É, a gente trabalha com muitos pontos críticos na cidade, né? Agora, em final de janeiro, início de fevereiro, a gente mapeou os principais pontos de acidente na cidade. Isso aí dá um norte para a gente nos principais locais para agir. Seja lombada, seja rotatória, sistema de retorno. Algum tipo de situação, a gente já tem essa informação. Então, inicialmente, a gente trabalhou com essa tabulação dos dados e hoje a gente está com a engenharia. Então, a Centran, ela tem essa engenharia bem definida. A gente tem essa independência para tomada de decisão. E hoje a gente conta também com o apoio do DETRAN, da PRF, da PM, do Corpo de Bombeiros na fiscalização. Começamos semana passada algumas ações. Essa semana e durante o mês todo vai ter. Já temos ações continuadas de educação para os pequenos, que já começou dois meses atrás. Mês de maio a gente vai dar uma reforçada, maio amarelo. E a tendência é continuar. Fiscalização também não ser esporádica. A gente ter uma rotina, seja com a PRF ou seja com a PM, ter uma rotina de fiscalização. E a gente trabalha nisso, nessas três vertentes. A parte do tráfego, a parte da educação para o trânsito e a parte da fiscalização. As pessoas comentam muito aqui no nosso município em relação às bicicletas elétricas. Qual é a regulamentação que tem aqui no município? E essa questão também do uso de capacete, isso já tem sido pensado pela Prefeitura aqui de Vilena? O município em si tem a autonomia de poder emplacar as bicicletas. Nesse primeiro momento, até onde eu tenho conhecimento, não tem essa legislação. A gente já tem um case que seria Porto Velho. A gente pode pegar como que eles fizeram e apreender os pontos positivos para não fazer os pontos negativos. Inicialmente, o que a gente recomenda? Use capacete. A recomendação inicial é usar capacete e a gente trabalhar junto com o legislativo, alguma legislação que tenha a obrigatoriedade ou capacete ou a placa e junto com a fiscalização também. Como que tem atuado a fiscalização aqui no município? Qual é o efetivo hoje? Hoje a fiscalização em si é em parceria com a Polícia Militar e com a PRF também. Então a gente depende deles porque a gente não tem a questão do agente de trânsito. Não existe o cargo criado. Eu já senti no parlamento que a gente é um tema bem sensível. O parlamento está disposto a discutir isso. Eu acho que o Executivo Municipal e o parlamento podem construir algo para que esse ano ou ano que vem nós já tenhamos ou um certame para isso. Obrigado, secretário. Então essa foi a informação e também a discussão sobre o trânsito aqui no nosso município, primeiramente pelos vereadores e agora a resposta do secretário. Com imagens de Gideão Santos e Joel Jonas para o jornalismo da TV La Manda Vilhena. Com imagens de Gideão Santos e Joel Jonas para o jornalismo da TV La Manda Vilhena.